Outstar é concessionária BMW Land Rover. Você tem ideia do que é conversar com uma equipe que é nada mais e nada menos do que bicampeões nacional de venda? Isso mesmo, a equipe aqui é bicampeão nacional de venda. Parabéns, bacana. É sucesso mesmo, né Fabinho? Sucesso total. Que legal, olha, isso significa atendimento, pós-venda, toda aquela assessoria que você precisa, bicampeões nacional de vendas. Olha, duas vezes consecutivas, não é brincadeira não. Isso significa o seguinte, eles têm um grande estoque, possuem as melhores condições para o seu pagamento, tem financiamento, tem leasing, tudo em quantos meses? 24, 36 meses. 24 ou 36 meses. E agora o lançamento do consórcio em até 60 meses. E o consórcio em até 60 meses, é isso tudo que confere essas medalhas aqui para o pessoal. Uma superestrutura de atendimento com mais de 7 mil ordens de serviço efetivadas em 99. É sucesso mesmo, foi uma trabalheira, mas valeu a pena. Valeu. Não é mesmo? Olha, resultados eles têm aqui na Altstar. Portanto, se você não conhece a concessionária, venha visitar. Olha só o que você encontra aqui, tá vendo só? BMW. Estrutura comercial também, pagamentos em 4x sem juros para serviços e peças. Uma boa avaliação no seu usado. Planos você já sabe, tem financiamento, tem consórcio, Land Rover, BMW, vem aqui, escolha o seu modelo porque vale a pena. Vamos falar de serviços um pouquinho, vem aqui. Funilaria e mecânica também tem? Tudo. É excelente. Exatamente. Tem uma facilidade de preço? Tem. 4x sem juros? 4x sem juros. Para peças? Peças e serviços. Funilaria, pintura. Tem o Levitraz. Levitraz. Todo serviço para você utilizar e ficar bastante confortável numa concessionária como essa que eu tenho certeza que vai te deixar muito à vontade. Um atendimento também excelente, tanto em vendas quanto na oficina. E a blindagem. Se você procura um veículo aí, se você precisa de blindagem, vocês trabalham com a Embra. Embra é blindada, sim. A Embra é nota 10. Eles têm vários anos no mercado já, né, Fabinho? É uma das mais antigas. Quando a gente fala de uma das mais antigas, gente, olha, você sabe que a blindagem no Brasil é recente e eles estão o quê? Há sete anos nesse mercado. Sete anos. Sete anos no mercado nacional. Então, eles colocam para você o certificado em metro, tem uma assistência permanente no pós-venda e realmente faz uma blindagem de última geração em nível 3. Você conheceu aqui, AutoStar, vale a pena visitar a concessionária, todos esses facilitadores. Você encontra no 38454001, é o telefone, de segunda a sexta, das 8h às 19h, aos sábados, às 9h às 14h. E o endereço aqui para a gente. O Afidêncio Ramos, 257. Afidêncio Ramos, 257, aqui é Vila Olímpia. Vila Olímpia, ao lado da Faria Lima, Juscelino Kubitschek. Todas as dicas. A Avenida Bandeirana. Tá certo, venha fazer um super negócio e você vai encontrar um atendimento impecável, AutoStar.